A gente fala de uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal. 11 quilos de droga no fundo falso de um carro. A apreensão, ela estava aliada, vejam só, em 22 mil reais e aconteceu lá no município de Pacajus. A droga estava no fundo falso do carro, em um compartimento bem próximo ao pneu. Quando foi abordado, o motorista apresentou a documentação dele e disse que estava indo buscar a família em redenção. Mas aí, você sabe, né, que a polícia conversa, conversa e perguntou, você já foi preso? Ele não teve como mentir. Diz que foi e por tráfico de drogas aí, ó, acendeu a luzinha. Lógico, os policiais experientes viram que ali poderia haver a possibilidade de algo estar errado. Além da droga que foi apreendida, o rapaz estava com 4 mil reais em dinheiro. Ele informou que recebeu a droga em Aracati. Ele e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Horizonte. A gente está vendo aí as imagens, né, do momento em que os policiais conseguiram aí identificar o local exato onde a droga estava e fazer a apreensão e logo depois da voz de prisão a essa pessoa. Se você quiser saber mais detalhes a respeito, né, dessa apreensão, bota aí no QR Code que está aparecendo na sua tela. Vai lá para o nosso, né, GC+, o portal de notícias aqui do Grupo Cidade, e pega todas as informações, não só dessa daí que a gente está mostrando agora, como também das principais que aconteceram durante todo o dia. E aí E aí